Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje eu estou aqui com esse notebook Ele é um notebook da Samsung RV415 E vou mostrar o que está acontecendo Vou ligar aqui minha fonte Vou pressionar o botão de ligar Agora que ligou Escutem Eu não sei se está dando para vocês ouvirem aí Mas o HD dele está batendo E aí ele vai ficar um pouco nessa tela E depois vai mostrar que infelizmente não tem o boot Ok? Então esse é o problema Bom, o notebook em si está ok O problema dele é realmente somente o HD O que nós vamos fazer? Eu vou tirar o HD aqui e vamos fazer uma análise nesse HD Bom, está aí, retirei o HD da máquina Agora vamos testar ele usando aqui Esse pedaço da case aqui Aquelas cases de notebook Eu uso só esse pedaço aqui para poder testar Eu vou colocar ali na porta USB E nós vamos... Deixa eu colocar Ó Conseguem ouvir? E no computador Vou mostrar para vocês aqui No computador ele não aparece Tá? Esse aqui é o disco C O disco de dados Que não tem nada a ver com ele E ele não aparece aqui Tá? E no gerenciador Também não aparece Ele não aparece aí E no computador ele não aparece Música E no computador ele não aparece O disco de dados E no computador ele não aparece